O Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias tretarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo-sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos a Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, dizendo, E nós, o que faremos? E ele lhes disse, A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tenha pá na sua mão, e limpará sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes, repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando-o, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er, e Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliakim, e Eliakim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natan, e Natan de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obede, e Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadabe, e Aminadabe de Arão, e Arão de Ezrom, e Ezrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Hagau, e Hagau de Falec, e Falec de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfachade, e Arfachade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, E Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus.